O livro, além de contato, história, então ele muda histórias, né? Muda a vida das pessoas, mas mudando em que sentido? Para que a pessoa acredite no seu sonho, acredite no que de fato você gostaria de fazer um dia, sem também deixar de lado o seu ganha-pão, vamos dizer assim, né? Exato, então, justamente isso, o maior ponto é como a pessoa realizar os sonhos dela, os objetivos dela. Então, claro, meu objetivo foi um e cada um tem o seu. Então, eu mostro maneiras práticas de como a pessoa se organizar, escrever metas. Eu virei um especialista de gestão do tempo, né? Para conseguir organizar tudo isso. Então, dou dicas de gestão do tempo, dou dicas de uma mentalidade vencedora. Então, são vários pontos aí que envolvem a alta performance e a busca dessas realizações. Mas ser um especialista de gestão do tempo, ou seja, organizar o nosso tempo, o nosso dia, né? Porque a gente fala, ah, o dia tem 24 horas, mas a gente não tem, né? Não tem, porque a gente precisa dormir, a gente precisa descansar. Nem todo mundo consegue dormir tantas horas assim. Então, como é que você organiza esse tempo e como você organiza o tempo das pessoas? É exatamente isso que você falou, Liza. Excelente pergunta. As pessoas só têm 24 horas. A coisa mais democrática que existe no mundo é o tempo, né? O Bill Gates tem as mesmas 24 horas que eu e você ou qualquer outro. Mas como a gente organiza, que é o segredo. E tem um detalhezinho que eu aprendi, é que em vez da gente pensar nas 24 horas do dia, que parece que não cabe mais nada na nossa agenda, é a gente pensar nas 168 horas da semana. Quando você pensa em 168 horas da semana, não é possível que você não encontre uma hora, duas horas fazer exercício físico, pra ler um livro, pra ficar mais com a sua família. Então, a gente tem que conseguir se organizar. Eu anotei por uma semana, como eu gastava meu tempo, quantas horas eu dormia, quantas horas eu passava no trânsito. E a hora que eu vi que eu passava mais de 30 horas na frente da TV, nas redes sociais, pra eu ter o tempo sobrando. Ah, e aí você concilia com o teu trabalho. Exato. E quantas horas no trabalho e quantas horas no hipismo, né? Quanto tempo você fica na... Tem o tempo pra ficar na Ípica ou não? Eu vou resumir ali o meu cotidiano. Eu acordo aí 15 pra 6 da manhã, eu malho na academia no meu prédio, 7 horas da manhã tomo café, tomo café com a família, 8 horas tô no escritório, daí ao meio-dia eu almoço rapidinho e vou pra Ípica. Eu treino lá umas 2 horas, até umas 3 da tarde eu volto pro escritório, fico até umas 6 e meia, volto pra casa e... Então é mais ou menos essa a minha rotina. Todo dia? Todo dia. E você consegue cumprir esse horário? Consigo. Só de final de semana que muda, né? Que daí fica mais... Eu consigo até me dedicar mais tempo ao esporte que não tenho o trabalho, né? E quando você quer se divertir, como é que faz? Ah, consegue. Tem exceções, né? Então... Claro, eu tenho que abrir mão de algumas coisas, abrir mão de coisas sociais. Quando você é um atleta, às vezes você não pode abusar, mas eu acho que você consegue conciliar tudo. Eu falo muito mais do que o tempo, é a intensidade que você faz as coisas. Então tem gente que passa ali o dia inteiro agora no home office, por exemplo, com a família, mas não tá verdadeiramente com a família, não tá de corpo e alma. Então, por exemplo, se eu tinha ali uma hora no dia pra estar com meus filhos, é uma hora que eu brincava, rolava com eles no chão, brincava de esconde-esconde, eu lia livrinho pra eles dormirem. Então, isso vale mais do que você passar o dia inteiro, mas não tá ali de corpo e alma, sabe? Entendi, entendi. E aí divide, né? Tem que aprender a dividir. Então é, você sabe, não adianta eu estar no trabalho pensando no hipismo, estar no hipismo pensando na família, então realmente você tá com esse foco, é fundamental. Mas aí precisou fazer uma terapia, ou não? Eu tenho um coach, né? O cara é sensacional, que é o Renato Cobra, que é filho do Nuno Cobra. Ele teve aqui, o Renato Cobra? Não teve? Não teve? No podcast, eu acho? Aqui no Estúdios Lipa, gente? Eu tenho um filho do Nuno Cobra, que foi o técnico do Ayrton Senna. Eu acho que já esteve aqui nos Estúdios Lipa, gente, quem ainda não esteve aqui no Estúdio, venha pra cá, tá? Então ele tem uma metodologia sensacional, me ensinou muito sobre mentalidade vencedora, então é um cara que eu tô com ele há muitos anos, né? E fora outras pessoas que me ajudaram, eu sou muito a favor de procurar ajuda. Então terapia também é importante, o coach nos negócios. Um dos meus capítulos do meu livro é Procure Ajuda.